Um homem foi preso, apontado como sendo traficante. Ele estava no Parque das Indústrias, na Zona Sul da cidade, quando o bote foi dado. Os policiais militares conseguiram pegá-lo com isso aqui, ó. Ele trazia drogas e dinheiro também. Uma bucha de maconha, 22 pinos de cocaína e o homem preso ali no Parque das Indústrias. Aqui em Zona Sul, né, Adriano? Isso mesmo, Evandro. A equipe policial realizava o patrulhamento pela região, quando então avistou esse indivíduo ali. Ele, ao perceber a aproximação da viatura policial ali, demonstrou um certo nervosismo. Ele estava em mãos ali com um invódigo, que tentou ali se desvencilhar, jogando por debaixo de um veículo que estava estacionado. O que gerou então a suspensão da equipe policial, que procedeu à abordagem. É um patrulhamento efetivo nesses bairros que as biqueiras são conhecidas das equipes. E tem esse patrulhamento efetivo. Exatamente. Ele já é um local já conhecido, né, pelo tráfico intenso de entorpecentes. E foi então procedido à abordagem do indivíduo. Com ele ali foi localizado ali algumas porções de entorpecentes. Foi realizada ali a vistoria e a busca no local ali onde ele tinha arremessado ali o objeto. E então foi constatado que se tratava ali de um envodo contendo ali mais porções de entorpecentes com a mesma embalagem característica do qual ele estava portando. Central. Isso mesmo.